Então, como eu estava falando, nós vamos explicar o que a gente pode fazer. O seguinte, o que vai ser esse trabalho? Esse trabalho vai ser... O seguinte, o que vai ser? 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 O que vai ser? Eu vou criar um questionário para vocês? O seguinte, o que vai ser? 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 respeito a conhecimento dentro da farmácia, como eu posso melhorar nosso processo, porque dentro de uma farmácia ou de qualquer lugar, você quer reduzir o que você emite, certo? Se você gera muito resíduo, você perde matéria-prima, digamos assim, isso é um desperdício financeiro também. Então, se eu conseguir melhorar, maximizar a geração e até mesmo, dependendo do resíduo da reciclagem, reutilização dele, então isso também acarreta uma questão financeira alavancada, uma vantagem, digamos assim, uma vantagem financeira. Esse trabalho vocês vão fazer em duplo e vai valer dois pontos. Aí eu vou criar o formulário lá e vou deixar para vocês responderem. Vocês podem fazer no documento de Word, e vocês que vocês escreverem no Word, vocês copiam para o formulário, que para mim é mais fácil corrigir dentro do formulário do que no documento de Word. Professor, eu acho que eu me perdi um pouquinho. Você vai fazer o questionário para a gente responder e você vai querer essa pesquisa, isso aí é tipo uma pesquisa, essa pesquisa você vai querer os dois? Eu me perdi um pouquinho. Não, é o seguinte, vocês vão fazer uma pesquisa, a pesquisa de vocês vai ser com base em quê? Vai ser com base na experiência de vocês, no artigo, em alguns outros se vocês quiserem também, e vão escolher cinco tipos de resíduos que sejam em farmácia. Tem muitos outros resíduos. Aí vocês vão escolher cinco tipos e vão avaliar o risco dele, conforme a NBR. Aí vocês vão escrever isso, ó. Então, os perfurocortantes, eles são resíduos sólidos e eles têm o risco tal, 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 baseado na norma tal, 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 a norma NBR, que é um risco, sei lá, físico. Então, você vai apontar esse risco e o que ele pode causar? Ele pode causar doenças, pode provocar lesões. Você vai levantar isso para um tipo e para os quatro também. Você vai levantar esse risco por cinco tipos e vai escrever na primeira questão. A segunda questão, ela é, ela vai ser bem que o feeling de vocês, a questão já de quem já tem experiência, de pensar, sugerir, avaliar como que eu posso minimizar a geração desses resíduos aqui. Teria como minimizar? Não tem? Então, você vai argumentar sobre isso. Aí, essas duas questões, elas vão valer os dois pontos, dois pontos do terceiro do trimestre. Professor, uma dúvida. São cinco tipos de resíduos. Aí eu tenho que falar um por um, ou eu vou pegar cinco tipos de resíduos e falar sobre aqueles cinco, que provavelmente eu vou escolher uns que são bem parecidos, né, que causam o mesmo problema, ou eu tenho que falar um por um? Não, você fala um por um. Por exemplo, se você pegar uma ampola, aí você pega um resíduo físico, um vidro. Aí você pega uma máscara. Então, cada um vai ter um tipo de, cada um vai ter um tipo diferente de risco, entendeu? Então, você vai avaliar um por um. Entendi. E aí, a outra questão é, no caso, você está dizendo, eu não estou enxergando, sugerir como minimizar a geração de resíduos. Isso, na farmácia, no caso, seria a farmácia, o curso da farmácia, que no caso, eu trabalho no laboratório. Ou é a farmácia, a farmácia física ali, só a farmácia mesmo? A farmácia, porque eu estou pensando em um ambiente de uma farmácia, em que uma farmácia gera de resíduos. Então, seria na farmácia física, no caso. Entendi. E grupo de quantas pessoas? Duas pessoas. O trabalho vai ser um grupo. E aí, vocês vão ter um prazo aí de quatro semanas para entregar. Mas eu vou deixar escrito no class 1 depois da aula. Vou fazer atividade para vocês postarem lá. Aí, vocês criam o documento no Word, só copiem no class 1. Porque, para mim, quando é no class 1, eu consigo corrigir, mas é mais fácil de eu corrigir. Bom, professor, essa atividade também vai ser em dupla. Então, você vai postar lá? Essa daqui é em dupla, exatamente. A outra, o questionário. Qual? Essa aqui. O questionário que... Ah, é que isso daqui, eu vou colocar duas questões lá. Mas isso daqui é um trabalho de pesquisa. Eu só vou colocar no formulário para ficar mais fácil para vocês e depois também para corrigir. Mas é um trabalho de pesquisa que vocês vão fazer. Vocês vão levantar esses tipos de resíduos e vão avaliar o risco. Professor, no caso, isso aí é uma pesquisa para responder as questões. Isso, é isso? É. Ah, tá. Aí você vai responder as questões. Porque você vai pesquisar, você vai escrever resíduo tal, risco tal. Resíduo tal, risco tal. Baseado em que está na norma tal. Ele é um risco químico, ele é patogênico, ele é mutagênico. Então, você vai descrever isso lá no trabalho de vocês. Aí, agora, eu vou explicar o que a gente vai avaliar nesses resíduos. Por onde vocês devem seguir nesse caminho. Inclusive, também tem um artigo que eu postei para vocês. Esse artigo, ele é baseado em um levantamento de resíduos gerado por uma farmácia de Rio Grande do Norte. Então, ela vai ajudar vocês também a fazer esse levantamento, uma pesquisa do biográfico. Isso daqui, eu vou colocar lá no cléssimo depois para vocês e vocês responderem. Professor, não vai precisar introdução, essas coisas não, né? Não, não. Trabalho simples, é só pesquisar e responder. Beleza? Aí eu vou apagar aqui e eu vou explicar como a gente faz esse levantamento. Na norma, você encontra até um fluxograma. Você tem um resíduo, certo? É o primeiro passo de você avaliar, porque você gera um resíduo. Beleza. Se eu gerar um resíduo, o que eu vou fazer com esse resíduo? Então, eu tenho alguns pontos que eu preciso levantar aqui com vocês. Esse meu resíduo, ele vai ter uma origem conhecida? Então, eu preciso saber, ele vai ter ou não vai ter? Um losango desse, um fluxograma, ele é um ponto de decisão. Ele é um ponto que vai ter um sim ou vai ter um não. Então, ele é uma pergunta. Então, eu vou ver o seguinte. Se sim, sim, o meu resíduo tem fonte conhecida. Então? Ele consta nos anexos A e B. Então, professor, que anexo A e B? Esses anexos A e B, é o anexo A e B da norma MBR 2004 de 2004. Eu envio para vocês. Então, se ele consta nesses anexos, então vai dizer que ele é uma substância que já foi pesquisada por outros autores, já foi avaliada o risco dela. Então, essa substância, ela já foi avaliada o risco por uma outra pessoa, por outros autores. Então, ela já se caracteriza como um resíduo ou perigoso ou não perigoso. Então, a gente vai ter que verificar agora o restante do fluxograma. Aqui, eu estou só explicando para vocês, mas esse fluxograma é bem mais bonitinho que tem na norma MBR 1004. Se a resposta for não, eu vou ter o seguinte. Eu quero saber se ele tem características de inflamabilidade, provosividade, que eu vou ter que verificar agora o restante do fluxograma. características desse tipo, ele vai ser um resíduo perigoso. Ou seja, todos os resíduos que constam nos anexos A e B e todos os resíduos que têm essas características aqui, são inflamáveis, são corrosivos, são próticos, são patogênicos, eles vão ser resíduos perigosos. Eles vão ser resíduos perigosos. Os anexos A e B e se a substância tem essas características, então, ela se enquadra definitivamente como um resíduo perigoso classe 1. Vamos supor que eu tenho um reagente no laboratório. Vamos pegar um exemplo do laboratório que vocês fizeram. No passado, vocês fizeram volumetrias de neutralização. Vocês pesquisaram, provavelmente, hidróxido de sódio, só da caixa. Hidróxido de sódio é uma substância que tem uma característica que vai se enquadrar nesses componentes aqui, porque hidróxido de sódio é, por exemplo, corrosivo. Então, se ele é corrosivo, ele automaticamente se enquadra em um resíduo classe 1, em um resíduo perigoso. Então, eu tenho que ter alguma característica nesse meu resíduo que cause algum mal. Esse mal pode ser aos seres humanos, aos animais e ao meio ambiente. Então, essas características fundamentais, se é patogênico, pode causar doenças. Patogênicidade é causar doenças. Toxicidade é que ele é tóxico. Então, se uma substância é tóxica para o nosso organismo, então ela entra nessa característica. Por exemplo, um solvente muito utilizado na área de farmácia. Os solventes orgânicos em geral, hexano, é teto de petróleo, que utiliza-se para fazer a extração de óleos essenciais de algumas plantas, eles estão inflamáveis, eles são reativos, então eles são carcinogênicos, algum deles. Então, todos esses reagentes, todos esses compostos, na verdade, eles já tiveram uma avaliação preliminar. Alguém já avaliou as características desse componente. Então, ele já entra para um resíduo perigoso. Isso se a resposta for sim, para esse daqui. Então, agora, agora, se o resíduo, ele não entra nessas características, A NBA que eu passo para vocês, ela vai estar melhor descrito nesse fluxograma. Se ele não tem essas características, então ele é um classe 2. Beleza. Está vendo? Baseado nesse fluxograma, não é difícil entender como eu caracterizo um resíduo. Basta ele, ou ele está no anexo das substâncias estudadas pela NBR, ou ele tem algumas dessas características, que vai automaticamente enquadrá-lo como um resíduo classe 1. caso não tenha, ele é um resíduo classe 2. Alguma dúvida aqui? Só para ser classe 1 ou classe 2? Por exemplo, um resíduo biológico, ele é um classe 1 ou classe 2? Pode apagá-los, ou vocês estão copiando? O professor? Sim? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É joia. Deixa eu perguntar para o senhor, como eu ainda não acessei ainda esse anexo, só dá para falar aí, quais são os mais, assim, os mais prejudiciais à saúde humana, né? Os resíduos da classe 1 ou da classe 2? Não, da classe 1, porque a classe 1 são resíduos perigosos, então, como o próprio nome diz, eles são resíduos indiscriminadamente perigosos ao ser humano, aos animais ou ao meio ambiente. Então, por exemplo, vamos supor um solvente, que ele é tóxico, se você respirar ele, você pode morrer por asfixia, então, esse é um resíduo perigoso. Mas, agora, se eu pegar um resíduo, sei lá, um plástico, um plástico no ambiente, ele não é um resíduo que vai ser perigoso, ele vai gerar um dano a longo prazo para o ambiente, mas ele não é um resíduo perigoso. Então, tem essas diferenças. Perigoso vai afetar de alguma forma nociva os seres humanos, animais, e o meio ambiente. O pedido não perigoso não necessariamente vai afetar os vivos e o meio ambiente. E seria o 2, né? Isso. Já seria o resíduo classe 2. Classe 2. Tá bom. Dentro dos classes 2, a norma não está escrito bem assim, está escrito possui constituintes que são solubilizados em concentrações superiores ao anexo G. O que é isso? Se eu tenho um resíduo classe 2, que é não perigoso, certo? Mas eu tenho uma outra questão. Se eu tiver um resíduo classe 2 que ele pode solubilizar substâncias que são potencialmente perigosas, então, eu vou ter um grande problema. Porque, apesar de ele não ser perigoso, eu posso solubilizar uma outra substância muito perigosa. Por isso que tem essa divisão. Aí tem o resíduo, para a finalizar a memória do Carreff onde Scottish E assim ficou pronto. Se a minha substância, meu resíduo, nessa pergunta aqui ele responder sim, ou seja, se você tem um resíduo que pode solubilizar uma outra substância potencialmente perigosa, então eu enquadro esse resíduo como não inértil, classe 2A. Por que tem essa diferença? Bom, essa diferença é feita da seguinte maneira. Vamos supor, um resíduo classe 2B é um resíduo não perigoso e inértil. O que significa isso? Ele é um resíduo que não faz mal ao meio ambiente e aos seres vivos e ele também é inértil ao meio, ele não reage com substâncias que são perigosas. Desse modo, eu posso fazer a destinação final dele de uma forma, digamos assim, menos rígida. Não que eu não tenha que destinar ele certo. Já imaginou se eu jogasse isso daqui tudo em lixões, jogado nas esquinas? Não é isso. Você coloca ele num aterro, normalmente, mas ele é um aterro comum. Ele é um aterro de resíduo classe 2B. Porque esse aterro, existem diferentes tipos de aterros sanitários. Aqueles que estão constituídos para eliminar o risco de substâncias perigosas. Então, um aterro de um resíduo não perigoso e inerte, ele vai ter, digamos assim, menos exigência, porque ele tem um risco de causar algum dano menor do que um resíduo que seja não inerte. Porque um resíduo não inerte, vamos supor, ele pode não fazer nada, mas ele pode solubilizar mercúrio, por exemplo, que é um metal pesado. Se ele solubilizar mercúrio, o mercúrio é altamente tóxico no organismo humano. Então, em baixíssimas concentrações, a gente pode morrer por causa de mercúrio. Então, está vendo que, mesmo ele sendo não perigoso, mas só o fato de ele não ser inerte, ou seja, reagir com alguma substância perigosa, faz com que ele tenha uma destinação diferente do que esse. Então, eu vou ter que colocar esse num aterro específico e esse em outro aterro específico. Deu para entender? É basicamente isso. A gente classifica um resíduo, não é porque a gente gosta de classificar as coisas. A gente classifica porque a gente tem um impacto nisso. A gente só perde tempo estudando aquilo que gera algum impacto financeiro, social, ambiental, de saúde. A gente sempre vai avaliar esses pontos. Dessa maneira, então a gente vai ter... Professor! Sim! Dá um exemplo, professor. Dá um exemplo aí de resíduo inerte, então. Um resíduo inerte? Isso! Um resíduo inerte a gente pode considerar o plástico, por exemplo. O plástico não é resíduo inerte. O plástico não reage no meio, ou seja, ele não estabiliza algum componente perigoso. Então, quando você vai descartar o plástico, você tem um descarte, digamos assim, menos rigoroso. Geralmente o plástico você recicla ele. Então, você sempre acaba reciclando o plástico. Agora, um resíduo inerte, vamos pegar o exemplo de um... O nosso lixo comum. O nosso lixo comum, ele seria um resíduo não perigoso. Mas ele pode solubilizar alguma substância perigosa. Ou seja, ele pode ser lixiviado, pode lixiviar com alguns metais, se solubilizar. E com isso, ele pode acabar sendo perigoso ao ambiente. Então, eu tenho essa diferença. Resíduo inerte, ele é mais tranquilo. O perigo dele é muito baixo. O resíduo não inerte tem um perigo mais baixo. Mas tem que ser tratado diferente para mitigar o risco. Agora, um resíduo perigoso, por exemplo, óleo frito, que você usa para afetar na nossa casa. Parece beijinho, mas ele é um resíduo totalmente perigoso. Por quê? Ele é altamente inflamável. Então, consequentemente, ele é um resíduo que tem que ser tomado muito cuidado. Você não pode descartar ele como você descartaria um lixo comum, na sua casa, por exemplo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses tipos de características, de resíduos. Então, vários resíduos que a gente pensa que, ah, o óleo não parece ser um resíduo perigoso. Mas se a gente vai avaliar o transporte, uma grande concentração de óleo, ele pode gerar uma consequência drástica. Por isso, o óleo, ele não é um resíduo líquido. Ele é considerado um resíduo sólido. Por exemplo, os resíduos de farmácia, os resíduos que têm risco biológico. Por exemplo, uma máscara de uma pessoa contaminada. A chance de você ter vírus, bactérias patogênicas, é alta. Então, por isso que tem que ser descartado em um outro local. Agora, papel. Papel, por exemplo, é um resíduo inerte. Ou seja, ele não vai solubilizar outras substâncias perigosas. Então, a gente tem que sempre avaliar o nosso tipo de resíduo. E a gente avalia com base sempre na norma. Porque a norma vai te dar as principais substâncias que já foram estudadas, que são perigosas e não perigosas. E também com isso, você vai montando na sua empresa, na sua farmácia, na sua casa. Você vai avaliando conceitualmente que tipos de resíduos que você gera. Deu para entender? Pode apagar aqui, gente. Isso aqui vai estar uma norma também. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. A gente sabe que a gente falou das características que são prejudiciais à saúde. Mas vamos avaliar o que é cada uma delas. A primeira coisa que eu vou levantar aqui é que tem algumas diferenças entre resíduos e rejeitos. Aqui nós estamos falando de resíduo. Resíduos, eles podem ser reaproveitados. Os rejeitos devem receber a destinação final. Ou seja, um rejeito é uma coisa que eu não vou utilizar mais para nada. E a única forma que eu posso fazer é, digamos assim, jogá-lo fora. Jogá-lo fora não, né? Destinar ele num local específico que ele necessita. Então, o resíduo eu ainda posso aproveitar. E é muito comum, hoje em dia, as pessoas pegarem restos de madeira que fica no lixo, restos de plástico, e fazerem outras coisas. É muito comum isso. E é muito importante que quando a gente recicla e reutiliza, a gente aumenta a vida útil dos produtos. E a gente diminui a destinação final deles. Ou seja, a gente diminui a quantidade de rejeitos. Em uma sociedade consumista, como a nossa sociedade é, nem sim a gente consegue reaproveitar tudo. A vida útil dos nossos equipamentos estão cada vez menores. Isso acaba sendo um pouco preocupante do ponto de vista da geração de resíduos que nós geramos. Por exemplo, um celular. Se você não reaproveitar as peças dele e jogar-o fora, o celular é um resíduo muito perigoso, porque a bateria contém metal pesado. e ele é todo feito de metais que eles no ambiente aquático vão se solubilizar no ambiente aquático, por exemplo. Se tiver cobre aí, você vai jogar o fora e ele vai acabar entrando no leite fluvial e vai acabar dissolvendo um monte de metal que é ruim para o nosso organismo. uma quantidade baixa o nosso ambiente ele consegue digamos assim reprimir esse efeito. Agora, se eu tenho milhões de celulares todo ano tendo descartado e jogado fora, por exemplo, então isso tem um impacto muito grande. Então, a gente tem que pensar nesse ponto, se a gente consegue reaproveitar as coisas. mais importante é reutilizar, reaproveitar, reciclar e a gente consegue maximizar os nossos ganhos de saúde e ambiental também. Quando a gente tem um ambiente limpo, a gente tem uma saúde, mas uma saúde melhor. essas definições aqui, vocês vão encontrar numa legislação específica. Eu não sei se eu mandei para vocês no Classroom, mas se não eu vou mandar também, que é a legislação 12.035. Essa legislação, por exemplo, ela fala, ela dá vários conceitos. Por exemplo, o que é uma área contaminada? O que é uma coleta seletiva? O que é o ciclo de vida de um produto? Então, a gente, alguma dessas coisas, a gente sabe pela nossa prática. Mas a seletiva, a gente sabe o que é. Por exemplo, a gente sabe que é a segregação dos lixos orgânicos e do lixo reciclável. Ciclo de vida de um produto, por exemplo, é o quanto de vezes que eu consigo reaproveitar esse resíduo. Por exemplo, o quanto de vezes que eu consigo reaproveitar uma garrafa PET? Por quanto tempo eu consigo reaproveitar essa garrafa PET? Até que eu tenha que fazer a disposição final dela. Então, a gente precisa aumentar o ciclo de vida dos produtos. O artigo 3 dessa legislação, ela vai dar várias definições. Então, a legislação 12 de mil e 35, ela também é uma boa forma de a gente estudar, pesquisar e aplicar o trabalho que vocês, por exemplo, irão fazer nas próximas semanas. Beleza. Então, dito tudo isso, a gente falou que o crédito pode ser perigoso e pode não ser perigoso. E a gente falou que tem algumas propriedades desse resíduo que é perigoso ou não. Então, vamos falar sobre algumas características que tornam um resíduo perigoso. e também um resíduo e um resíduo Então, um resider perigoso, quando ele tem propriedades físicas, químicas e biológicas, no caso, contagiosos, que podem causar algum dano à saúde pública. Se o resíduo contamina o rio, ele causa um risco ao meio ambiente. Então, é um resíduo perigoso. Por exemplo, na nossa casa, a gente dá a descarga várias vezes ao dia, a gente lava a louça. Então, a gente gera um resíduo líquido, que é um influente. Ele tem algumas partículas, algumas substâncias dissolvidas ali. Ele vai ter, no caso da nossa descarga, ele vai ter material orgânico, que vai ser, possivelmente, patogênico. Está cheio de organismos, bactérias, naquele ambiente. Então, por isso que tem que ser tratado o nosso influente doméstico. Ou seja, porque ele tem uma alta carga de organismos patogênicos. Ele vai ter bactérias, ele vai ter ricol, ele vai ter salmanela, vai ter um monte de microorganismos patogênicos. E, por isso que a gente trata esse resíduo, que ele causa um risco, tanto ao meio ambiente, como à saúde pública. Se vocês pesquisarem um caso de condição no Brasil, o caso do Sérgio 137, em Goiás. Foi colocado um resíduo de radioterapia, descartado de forma inadequada. Ele tinha uma cor brilhante. Muitas pessoas utilizaram ele, passaram no corpo, por causa da cor dele, achavam bonito. Só que ele era um resíduo de tratamento radioativo. Era uma substância radioativa. Consequentemente, muitas pessoas morreram. Então, está vendo como o descarte errado de uma substância pode? causar um risco à saúde pública? Se todo mundo, se ninguém fosse naquele lixo e vasculhasse, talvez até aquela radioatividade no ambiente, ela se dissolveria, aos poucos. Porque a natureza tende a buscar um equilíbrio. Ela vai dissolvendo as substâncias. Então, eu posso jogar metal no rio. Se eu só jogar, não vai afetar em nada o rio, por exemplo. Mas, se várias pessoas jogarem, isso já começa a afetar. Então, o ambiente é assim. Quando você tem uma grande concentração, é onde você tem os problemas associados ao meio ambiente. Então, esses dois tipos de características. A saúde pública e o meio ambiente. É assim que eu caracterizo um resíduo. Ele é perigoso por causa dessas duas definições. Segundo a NBL 1004. Aí eu tenho a toxicidade. Ou seja, é o potencial que tem de provocar, em maior grau ou não, um efeito. Causar um efeito ao organismo. Por exemplo, uma substância é tóxica para nós. Metais. Algumas bactérias, alguns patógenos que são tóxicos ao nosso organismo. Então, tóxica é tudo aquilo que te faz mal. Os seres humanos, algumas substâncias irão fazer mal ao organismo dele. Então, ele tem que evitar o contato com essas substâncias. Então, isso que é a toxicidade. Para eu ter que fazer toxicidade, eu tenho que ter o agente tóxico. Ou seja, eu tenho que ter uma substância que seja, que cause toxicidade. Essa substância, ela causa toxicidade, porque ela é um agente tóxico. É aquela substância que se eu ingerir, inalar, absorver pela pele, eu posso ter grandes problemas. Pode causar, porque você pode causar outros tipos de doenças pela sua toxicidade alta. Nem todo agente tóxico é, digamos assim, muito tóxico. Então, nós temos a toxicidade aguda, que é quando eu tenho um agente que tem um efeito adverso muito intenso, que possivelmente pode causar a morte no indivíduo. Então, substância que tem essa toxicidade aguda é... A gente tem que tratar o resíduo de forma muito apropriada, porque pode dar problema. Por exemplo, vazamento de gás. Às vezes, você em casa sente vazamento, por exemplo, de gás. Então, esse gás, ele não é tóxico para o nosso organismo, o nosso gás de cozinha, por exemplo. Mas eu tenho outros gases que são muito mais tóxicos. Que você começa a ingerir eles e você começa a ter taquicardia, você começa a ter fechamento das vias aéreas e, em questão de segundos, você acaba morrendo. Então, no mesmo caso do resíduo biológico, você pode ter um agente patogênico muito intenso que pode causar um agravamento de diversos sintomas, causar, por exemplo, a morte. Por exemplo, todo mundo fala da salmonela, vamos supor, que é um agente bacteriológico. Então, se você entrar em contato com a salmonela através de um resíduo ou de qualquer outro substância, ela vai ter uma toxicidade. Ela pode ser, sei lá, baixa, pode causar só, digamos assim, uma diarreia. Mas ela pode ter uma toxicidade aguda, que pode te levar a ficar internado, ter muita febre, ter outros sintomas e levar posteriormente à morte. Então, por isso que a gente tem que sempre ter cuidado e avaliar muito bem o quão tóxico que é o nosso componente. A gente teratogênico, ele pode ser, não, ele não necessariamente é tóxico para nós seres humanos, mas, sem entrar em contato em qualquer fase de desenvolvimento da criança, ou seja, no estado fetal, ele pode causar uma grave deficiência no feto ou levar, por exemplo, à morte. Então, tem substâncias que causam esse efeito. Por exemplo, um fármaco muito comum, na década de 80, que é, se não me engano, é isso, talidomida. Acho que é isso. A talidomida, ela era utilizada para dor de cabeça, náuseas. E aí, muitas mulheres tiveram problemas no feto tomando esse composto, ou seja, porque ele tinha o princípio ativo e ele tinha um outro componente, que era um isômero seu, que causava a teratogenia, ou seja, deficiência do feto. Então, o feto acabava dançando com alguma deficiência devido àquele agente. Então, esse cuidado também, nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de agente que a gente tem. Se ele for teratogênico, as mulheres graves têm que ficar de olho. Ou seja, então, está vendo como tem inúmeros perigos que a gente não enxerga no nosso dia a dia? Os resíduos, querendo ou não, eles são os desencadeadores de grandes problemas. Aí, tem os agentes mutagênicos e carcinogênicos. O que é isso? Mutagênico é o que é capaz de mudar o nosso organismo. Por exemplo, nós temos um DNA. Um agente mutagênico, por exemplo, ele vai nas nossas células, altera o nosso material genético que causam alguma deficiência no nosso organismo. Porque se ele mudou o nosso DNA, a forma como nós somos, então, consequentemente, vai ter algum prejuízo genético, alguma deficiência de longo prazo ou de curto prazo. O mutagênico, ele é potencialmente um agente carcinogênico. Ou seja, um agente carcinogênico é aquele agente que faz o seguinte, ele é absorvido pelo organismo, altera nossas células, nosso DNA, se prolifera e causa o início de um processo cancerígeno, ou seja, um tumor que vai atingir alguma área do nosso corpo. Então, os mutagênicos podem ser carcinogênicos. Ou seja, então, ele é mutagênico, ele pode ser carcinogênico. Pra gente avaliar isso, tem muitas substâncias que podem ou não ser carcinogênicas, porque elas são mutagênicas. São estudos de muito tempo pra gente levar em consideração e falar que uma substância é realmente carcinogênica. É muito difícil você dar esse gabarito naquela substância. Mas, só pelo fato de ela ser mutagênica, ela já, se eu tenho um resíduo que tem essa característica, ele já é um resíduo muito perigoso. Porque talvez, no longo prazo, cause danos à saúde pública muito grandes. Tem um agente ecotóxico, que apresenta um risco ou mais pro ambiente, ou seja, se ele é ecotóxico, ele é tóxico à ecologia, ao meio ambiente, aos animais, aos ecossistemas. Então, nesse caso, nós temos um agente que vai ser tóxico ao ambiente. Então, sempre você vai ter algo que vai definir o tipo de agente, como eles vão se apresentar, vão ser as suas características, para causar algum problema ambiental ou de saúde. Aí, para finalizar aqui, nós temos outros tópicos muito importantes. Professor... Sim? Se caso a gente não achar que o resíduo é carcinogênico, mas ele é mutagênico, a gente pode considerar ele como carcinogênico também? Não, você considera ele como mutagênico. Porque o mutagênico, ele já é muito perigoso. Às vezes, ele pode ser carcinogênico, mas para você dizer que a substância, por exemplo, ela é carcinogênica, você tem que ter um estudo muito aprofundado daquela, daquela substância para definir. Não, ela é realmente carcinogênica. Mas se ela já for mutagênica, você já tem total cuidado com essa substância, com esse resíduo, porque ele pode gerar um risco muito grande de saúde. Entendeu? Entendi, obrigada. Na norma, vocês vão encontrar a definição desses cinco tipos aqui. Naquela perguntinha tinha lá. O resíduo é inflamável, corrosivo, reativo, tóxico ou patogênico? Então, qualquer um desses cinco já se enquadra como perigoso. Porque inflamável, imagina você estar carregando um resíduo inflamável. Por exemplo, em mecânicas, você tem muitos óleos, óleos minerais, óleos vegetais, óleos sintéticos, que você tem que transportar ele como resíduo sólido. Você tem que transportar ele e ele tem uma inflamabilidade muito alta. Então, qualquer fonte de faísca, ele pode pegar fogo. Então, você transporta eles em caminhão tanques, por exemplo, para você evitar essa característica desse composto. Corrosividade. Se uma substância é corrosiva, por exemplo, se vocês pegarem, por exemplo, um ácido concentrado e esfregarem o piso de vocês, vocês vão ver que o piso de vocês outro dia vai estar horrível, porque ele corroeu a cerâmica. A soda cáustica, por exemplo, que é uma substância bem comum do dia a dia, é uma substância bem corrosiva. Se você colocar ela em uma superfície metálica, por exemplo, ela vai corroer aquela superfície. Então, essa característica, ela também é perigosa para um resíduo. Quando ele é reativo, reativo é muito perigoso, porque se um resíduo, ele é reativo, quer dizer que ele reage com o meio. Vamos supor que eu tenha um resíduo que reage muito violentamente com um ácido específico. Então, se eu tiver aquele ácido, com aquele resíduo, eu vou ter uma reação que pode ser descontrolada. Nesse sentido, uma reatividade alta pode gerar explosões, pode gerar muitos problemas por causa da alta reatividade do resíduo. Toxicidade, foi o que eu falei na parte anteriormente, que é o quão tóxico que uma substância pode ser. Se ela vai causar dano ou não no organismo dos seres vivos. E patogênico, aqui principalmente, são os resíduos biológicos, porque eles têm uma grande probabilidade de ser patogênicos. É claro, que uma substância química, ela pode se enquadrar em todos esses cinco. Tem substância que é inflamável, que é corrosiva, que é reativa, que é tóxica e que é patogênica. Então, ela pode se enquadrar nesses cinco itens da norma. Mas tem, por exemplo, uma bactéria que causa doença nos seres humanos. Ela não vai ser inflamável, ela não vai ser corrosiva, ela não vai ser reativa, ela não vai ser... E ela vai ser tóxica, no caso, né? Porque ela pode causar algum dano. E ela vai ser patogênica, vai causar uma doença no nosso organismo. Então, esses cinco itens que estão melhor explicados ali na norma, que é o ponto que a gente tem que avaliar os resíduos. A gente avaliando isso, a gente já consegue descartar os que não têm essa característica como não perigosos. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Se vocês observarem, gente, aqui a minha tela, aqui é a NBR 1004. Ela é bem extensa em número de páginas. Mas se vocês avaliarem, a parte escrita, ela é bem pequena. Ela vai te dar o fluxograma. As referências normativas. As definições, que eu estava falando. A classificação dos resíduos. As características que classificam eles. Aquelas cinco, que eu abordei. Os métodos de ensaio, que são as análises a serem feitas. E aqui, o anexo A, são os resíduos perigosos. A maior parte da norma é falando os resíduos perigosos. Olha isso aqui, tanto resíduo perigoso que tem. Ele coloca se ele é tóxico, se ele é inflamável, se ele é corrosivo. Então, é um monte de substância problemática. Então, quando naquele fluxograma tem aquela pergunta. Estão no anexo A? Estão no anexo A? Já quer dizer que é um resíduo perigoso. Então, você já considera como sendo um resíduo perigoso. Se não estiver no anexo A, da norma, vocês vão ter que avaliar as características do seu resíduo. Então, alguma dúvida? O senhor vai disponibilizar para nós essa norma aí, né, professor? Sim. Ah, então está ótimo. Então, está beleza, gente. A gente se vê na próxima aula. Eu vou deixar para vocês lá no Clésio 1, atividade, escrevo no formulário. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá? E a gente se vê na semana que vem. Ok, boa noite. Boa noite, professor. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.